O que é cobertura de vaso? Normalmente cobertura de vaso, né, são quando o pessoal coloca as pedrinhas, né, coloca os minerais, coloca folhas, coloca isopor. Isso é interessante? Sim, isso é muito interessante porque, na verdade, ela serve como uma proteção para evitar a evaporação da água do seu substrato, tá? E também ela, além de ser enfeite, né, ela também serve para você bloquear algum tipo de entrada de pragas dentro do seu vaso, para não prejudicar o sistema radicular, tá certo? Então, são vantagens, né, interessantes que o pessoal já utiliza, não somente para enfeite, mas também para a proteção da própria planta.